Seja muito bem-vindo ao replay, você que está chegando nesse conteúdo, nós vamos falar sobre um tema polêmico que aconteceu essa semana. Seja muito bem-vindo, continua comigo que a gente vai abrir aqui quais foram os temas. Estamos na nossa live de quinta-feira, live essa que acontece todas as quintas-feiras, às 21 horas, que é a chamada do Desconstruindo o Adestramento. O que é o Desconstruindo? São lives, conteúdos que eu abro para vocês aqui e eu mostro como a gente pode desconstruir, facilitar o adestramento, deixar o adestramento mais simples, deixar o adestramento mais fácil, tirar todo aquele... Como a gente pode falar? Não é o medo que as pessoas têm de transformar seus cães em pequenos robôs, mas é tirar ali aquele... não sei qual é a palavra exata ali, mas a gente vai desvestificar o adestramento, desconstruir e mostrar que sim, é muito mais simples do que você imagina, é muito mais fácil do que você imagina e pode ser feito por você. Você aí que é pai, mãe, tutor, dono, dona de cachorro, dane-se o nome qual você se titula. Você que é adestradora, adestradora, você que é veterinário, você que é... Quem mais que me segue aqui? Criador, criadora. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live do Desconstruindo, live de quinta-feira que acontece. Estamos há várias semanas já, hein? Se não me engano, a gente já... Coisa de 20, 20 semanas aí, hein? Não me lembro aqui, não me recordo. Mas vamos lá, gente, muito boa noite, boa noite, boa noite, Dani, pra você que tá me assistindo isso aqui no replay, não sei que horas que você tá assistindo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Preciso da ajuda de vocês aqui que estão me assistindo, quem já me conhece já sabe como funciona, a ajuda é a seguinte, inicialmente, preciso saber se o áudio está bom e se a imagem tá boa aí pra vocês. Comenta no chat, áudio bom, imagem bom, tá tudo bem aí pra vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Comenta aí pra eu saber como é que estão as coisas aqui e a gente dá continuidade aí na parada. Se tiver tudo certo, a gente vai evoluindo aqui, tá? Já aproveita, se você é meu aluno, já deixa o seu, a nossa hashtag aqui, né? Hashtag, deixa eu botar a minha nossa hashtag aqui, hashtag Impacto MCI, tá? E o nosso emoticomzinho aqui, cadê o nosso emoticomzinho aqui? O emoticom de transformação, tá? Vou deixar pra vocês também aqui, é... 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 PVLinks. Vou deixar fixado aqui. Se você quiser saber um pouco mais de como que você pode me ter pra te ajudar aí na educação do seu cão, ou então, você que é adestradora, adestradora, é... Se quiser me ter pra te ajudar aí a ensinar o método manual do cão pra você aplicar aí no seu cão, no seu cão, nos cães do seu cliente, é só você entrar aqui nesse link, tem tudo ali organizadinho, bonitinho. Rafaleche.com.br barra links, ou então você me manda um direct, né? Me manda um direct e a gente conversa. Eu ainda consigo falar com todo mundo, mandar mensagem, e às vezes eu dou umas vaciladas, umas demoradas, você me cobra ali, tá? Às vezes eu vejo e, tipo, tô fazendo alguma coisa e... Aí eu vou depois só dar uma olhada. Beleza? Então, áudio ok, imagem ok, seguimos aqui. Galera, eu preciso valer o tempo, fazer... Eu preciso fazer valer o tempo de vocês aqui comigo. Então, a gente vai fazer uma coisinha aqui bem legal. Eu tô meio descentralizado, né? E agora? Melhor, né? Deixa eu ver aqui de novo. Você tá me ouvindo aí, galera? Baixou o áudio aqui do... Do fone. Pronto, centralizou, arrumou o áudio. Bora! Então, vamos lá. Como que eu vou fazer valer o tempo? Valer o tempo que vocês vão ficar aqui comigo? Geralmente, a gente faz lives, nas nossas lives aqui de quinta-feira, elas têm uma duração mais ou menos aí de uma hora, tá? Mais ou menos uma hora, não muito mais do que isso, não muito menos do que isso. E o que que eu faço? Nessa uma hora, eu preciso passar um conteúdo pra vocês que faça valer a pena você ficar aqui comigo e você me assistir. Você deixar de ver outra coisa na televisão, no seu celular, parar de ver meme idiota e assistir aqui... Algo construtivo aí pra sua relação com o seu cachorro. Então, a gente faz o seguinte, pra eu medir e eu descobrir quando eu falei alguma coisa, ou quando eu falar alguma coisa, que aquilo que eu tô falando vai ser bom, ou foi bom pra você, ou você captou a mensagem, você vai fazer o seguinte, tá vendo seu dedo aqui, ó? Pega seu dedo, você vai direcionar ele aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Aqui embaixo tem um coração. Aí você vem aqui, ó, tá, 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 senta o dedo no coração sempre que eu falar algo que faça sentido pra você. Essa é uma forma de você ativar, tá? Ativar, é uma ativação aí que você vai usar e vai me ativar aqui pra eu saber que você recebeu algo que foi bom, tá? Então, você absorve isso maior, é como se você estivesse me dando um reforço positivo e eu dando um reforço positivo em você, tá bom? Então, a gente vai usar esse R mais aí na gente pra gente fixar melhor a informação que foi passada, você aí desse lado, e eu aqui receber o petisco por ter feito algo que foi válido, por ter feito algo que foi um bom comportamento. Valeu aí, tá chovendo o coração aqui, obrigado aí pra você que mandou seu coração aí, já entendeu a brincadeira como é que funciona. Então, vamos lá, sem mais delongas, gente. Gente, eu coloquei, essa semana rolaram duas matérias, uma foi ontem, e aí, não, as duas foram ontem, né? Então, matéria fresca, quentinha, que rolou, e eu resolvi pegar essas duas matérias pra gente falar e como que a gente vai trazer adestramento pra dentro delas, pra dentro dessas duas matérias. A primeira matéria que eu coloquei pra vocês ali, pra vocês votarem entre uma e outra, era a matéria do cão que foi assaltado, né? Do cão que foi assaltado é mal, né, Rafa? Da família que foi assaltada, e o cachorro estava dentro, roubaram o carro, levaram o carro embora, e o cachorro ficou dentro, tá? É o caso do UD, lá do Rio de Janeiro. O cachorro já foi encontrado, tá tudo certo com o cachorro, ele já tá em casa, brincando, tá tudo bem, não deu nada de errado com o cachorro, tá tudo ótimo, tá? Mas a gente pode falar, sim, um pouquinho sobre isso. Porém, entretanto, contudo, todavia, a matéria que ganhou, que vocês escolheram, não foi essa. Vocês escolheram a matéria do Pitbull, que matou, né, uma pessoa após fugir de casa ali, né? Ele escapou e matou uma pessoa, então, lá em Curitiba. Então, a matéria que nós vamos comentar, e se sobrar tempo, se restar ainda um timezinho, a gente fala aí do final, né? A gente fala no final sobre a matéria do UD ali, a gente bate um papinho sobre isso. E também, né, no meio do caminho aqui, se pintou uma dúvida, cara, solta aqui, coloca a sua dúvida no chat, nos comentários aqui, e se eu já ver e te conseguir responder, a gente já responde logo de cara, senão a gente vai responder lá no final. Show de bola? Então, vamos nessa. Como que eu vou desconstruir o adestramento, né, e trazer a matéria pra dentro? Gente, primeiro, a gente precisa falar uma coisa que é muito importante, né? O Pitbull que matou a pessoa. Podia ter sido outra raça. Podia ter sido outro cão. Podia ter sido um vira-lata. Podia ter sido qualquer cachorro. O que precisa ficar claro é que a mídia vai sempre usar, e a mídia adora, né, esses sensacionalismos gigantescos, é quando tem uma raça tipo Pit, tipo Hot, tipo... O que mais? Que são cães aí que tendem a ser mais julgados como cães agressivos, cães que matam pessoas e assim sucessivamente, né? Então, vai sempre acontecer e a notícia vai ser sempre maior quando for uma raça que já tá na boca do povo ali, na boca da mídia, né? Podia ter sido com qualquer outro cachorro. Esse é o primeiro ponto e a primeira coisa do adestramento, né? A gente tá desconstrução do adestramento. Cara, obviamente que se fosse... Ah, Rafa, não podia. Se fosse um Spitz, não tinha matado. Um Spitz não tem nem... Não tem condição... O tamanho da boca do Spitz não tem condição suficiente, né? Pra... Pra matar uma pessoa. Vai machucar? Vai machucar, mas não vai matar. E aí a gente vai falar sobre comportamento, né? Antes da gente entrar nesse... No afundo ali. Então, o que que aconteceu? Nessa matéria, o que foi passado, pelo que eu vi, pelo que eu li, foi o seguinte. O portão abriu devido às fortes chuvas. Cara, aconteceu alguma coisa ali naquele portão e o portão abriu. Ao portão abriu, o que fez o cachorro, deu linha, foi pra cima ali e mordeu a pessoa de 54 anos, acho que é um homem de 54 anos, que veio a óbito, né? Uma mordida, pelo relato de quem estava, de quem viu ali, foi um relato de que o cachorro foi uma mordida única, a qual ele segura e ele só solta depois de, sei lá, 5 minutos, tá? Mais ou menos, foi o que foi falado nessa matéria. Depois de vocês pesquisarem aí na globo.com, coloca o cachorro lá, globo.com cachorro. Cachorro matou, cachorro, alguma coisa assim, vai achar essa matéria aí. Então, gente, o que que a gente vai falar sobre isso? Como é que a gente vai falar sobre isso? Primeiro, um cão nada sociabilizado. Muito menos socializado. Então, o principal de todos os cães, independente das suas raças, é a gente fazer o processo de socialização e sociabilização. Isso é uma das coisas, né? Eu falo principal, acho que nem é o certo principal. Existem tantas coisas principais que socializar e sociabilizar nem é... Ele é também, mas não somente isso, né? Então, é uma das coisas principais. Eu acho que dessa forma como eu falo melhor, uma das principais coisas que nós devemos fazer aos nossos cães é socializar e sociabilizar para que ele tenha bom convívio com pessoas e em ambientes. Muito provavelmente, é um cachorro que não tinha uma socialização com pessoas e uma sociabilização com ambientes bem feita. Primeiro ponto a ser comentado aqui. E, de novo, podia ter sido qualquer cachorro que não tivesse passado por esse processo. Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala sobre isso e a gente vai começar a destrinchar aqui, quais são as coisas que poderiam ter sido feitas? Primeiro, se essa casa, né? Aí a gente vai falar muito como as pessoas tentam lidar com a situação. Se você tem um cachorro que você sabe que ele é um cachorro e ele é um problema para a segurança pública. Cara, um cachorro matou uma pessoa, ele é um problema para a segurança pública. Se você tem um cachorro desse nível, de extrema agressão, desse nível, você tem que reforçar a sua casa. Se você deixou o seu cachorro chegar a esse nível e você não tem condições de resolver o problema, de educar o seu cachorro, você tem que proteger ali os ambientes onde esse cachorro vai ter acesso. Então, ele vai ter que ter um ambiente controlado, ele não vai poder ter acesso à rua. Cara, ele é um problema, né? Ele é um problema de segurança pública. Por mais que um cachorro está dentro da sua casa, ele na rua pode matar outra pessoa. Então, ele é como se ele fosse uma arma, como se ele fosse um revólver à beira de um disparo, né? Eu falo muito sobre isso, né? Uma mordida de um cachorro é como se fosse um tiro de revólver. Depois que você atirou, não tem mais volta, cara. Depende de onde aquilo pegar, vai matar. Então, uma mordida de cachorro é um tiro de revólver. Depois que foi disparado, não tem mais volta. Depende de onde pegar, pode matar. E foi o que aconteceu. Então, esse é o primeiro ponto. Se essa pessoa tem essa consciência, que muito provavelmente, muito provavelmente não, não tem essa consciência, né? Ou, né? Aquilo que a gente fala, tapa com a peneira, né? Tenta tapar o sol com a peneira. Se isso acontece e a pessoa tapa com a peneira esse comportamento do cachorro, ou esse problema grave, um problema de segurança ali, grave, ela também tapou todos os outros problemas anteriores. Socialização, socialização, como eu falei, e o treinamento, né? Treinamento de obediência básica, né? Quando a gente faz uma obediência básica no cachorro, a gente ensina ele a não sair quando portas se abrem. Uma das frases que eu uso dentro do manual do cão, do programa de aulas, é o seguinte. Portas se abrem, portas se fecham e eu não preciso sair. É assim que a gente ensina o cachorro, né? Então, ele tem que entender que a porta vai abrir, que a porta vai fechar e não necessariamente ele precisa sair, tá? Então, a gente treina o cão dentro do manual do cão, tem o passo a passo detalhado. Rafa, o que é o manual do cão? Depois eu falo o que é direitinho. Mas é o meu programa de aulas. Meu programa de aulas com passo a passo detalhado ali pra você educar, adestrar, ensinar, transformar a sua relação ali com o seu cachorro. Ter o seu cão perfeito ali, ter o melhor cachorro do mundo que é o seu cachorro. Então, a gente vai trabalhar ali um comando que é um comando de fica. Mas, inicialmente, o comando já começa a pegar a sacada da live. Inicialmente, o comando, ele é respeitado ou ele é atendido quando tem alguém pra comandar. Se liga numa situação. Se liga aqui. Vamos supor que isso aqui é o meu controle da televisão. Se eu tenho o controle, eu consigo mudar o canal. Faz sentido? Escreve pra mim se faz sentido. Se eu tenho o controle, eu consigo mudar o canal. A mesma coisa vai acontecer com um cachorro que sabe o comando. Ele sabe o comando. Se não tem alguém pra comandar, ele não executa o comando. Então, se você só faz o comando, seu cachorro necessita de alguém pra comandar. Se o portão se abre e o seu cachorro não tem ali quem vai comandar pra ele não sair, ele vai sair. Então, aquilo que foi feito, um comando que necessita de alguém, ele tem que ser evoluído pra um comportamento. E é aí que a gente vai bater na tecla. Ou seja, inicialmente, pra esse tipo de comportamento, a gente vai iniciar com um comando. Que é um comando de fica. Que é um comando de zona de conforto. Que é um comando de... A gente pode direcionar o cachorro pra um target, pra um place, pra uma cadeira, uma bola. Pra algum lugar. A gente vai fazer um direcionamento do cachorro pra esse local onde ele saiba que, nesse local onde ele vai ficar, é mais recompensador pra ele do que sair de casa. Do que fugir. Feito isso, foi ensinado esse comando pro cachorro. Que é um direcionamento. A gente pode usar um fica, a gente pode usar um target, a gente pode usar um place, a gente pode usar um... Sei lá. O nome, tanto faz. Você que vai colocar o seu nome. Criado esse comando, que vai ser utilizado com o controle. E no caso, o controle é você. Você controla o seu cachorro. A gente passa pro próximo ponto, pra próxima etapa. Nossa, até babei aqui. A gente passa pro próximo ponto, pra próxima etapa. Que é transformar o comando em um comportamento. Quando a gente transforma esse comando em um comportamento, portas se abrem, portas se fecham, e o cachorro sabe que ele não pode sair. Ou, que na verdade, ele não pode sair, a gente começa a pensar que isso é uma correção. Eu não posso sair e eu vou ser corrigido. Mas, aqui dentro, a gente muda o pensamento. E não é o que eu não posso sair. É o não sair e ficar vale mais a pena pra mim. Se eu sair, eu vou ser corrigido. Essa é a cabeça das pessoas. Se o cachorro erra, eles corrigem. Só que não tem o primeiro ponto. Quando o cachorro acerta, o que ele tem que receber? Ele tem que ganhar. A gente só trabalha, a maioria das pessoas, a gente não, né? A maioria das pessoas tem o pensamento do correção. E quando a gente muda essa cabeça do correção pro ensino, a gente trabalha ensinando o cachorro o que ele tem que fazer. Automaticamente, o comportamento tende a subir e a se manter, evoluir, né? Comportamento adquirido, ele é evoluído. Então, o cachorro entende que quanto mais ele ficar ali, ele fizer ali, ele estiver ali, mais ele vai ganhar. E o comportamento inadequado vai se excluindo, ele vai saindo, ele vai acabando esse comportamento inadequado. Então, gente, básico e simples? Não, não é. É fácil de fazer? Não, não é. Demora? Demora. Mas, cara, pensa numa coisa. Quantos anos? Escreve pra mim. Escreve pra mim aí, você que tá me assistindo agora. Quantos anos tem o seu cachorro hoje? Hoje. Quantos anos o seu cachorro tem hoje? No dia de hoje, que você tá me assistindo aqui agora. Quantos anos o seu cachorro tem hoje? Escreve pra mim aí, quero ver mais ou menos a idade dos cães de vocês. Se a gente for pensar na idade que o nosso cachorro tem hoje, versus a idade a qual ele ainda vai morrer, né? Ou o tempo ainda o qual ele vai ficar vivo. Então, pensa só que nem, ó, o Val falou um, a Vivi falou dois, a Lilian falou três, a Ana falou três, cinco e oito, o Wellington falou cinco e oito. Então, a gente tem várias idades, né? Mas, pensa que a gente tem aqui um cão de um, dois, três, cinco, oito, beleza. E esse cachorro, ó, a Michelle falou dois agora, e esse cachorro ele vai viver até dez anos, pelo menos, tá? Vamos botar aqui a média de vida dos cães aí é de dez anos. A gente tem cachorros menores, né, como o cachorro da Lilian, que vai chegar aí nos seus quinze, dezessete, se Deus quiser nos vinte. E a gente tem cachorros maiores, que vão chegar ali nos seus doze, seus quinze, seus dez, seus oito, né? Se a gente tiver um cachorro muito grande ali, oito anos é bem vividos ali. Então, pensa. Cara, o seu cachorro ainda tem metade da vida, pelo menos. Metade da vida do seu cachorro não vale a pena você se dedicar pra ele aprender isso, pra ele viver bem disso, pra ele viver bem com isso, pra ele não ser um estorbo na sua vida. Então, é só uma relação simples, que você vai pensar, cara, meu cachorro tem três anos, ele vai viver dez, eu tenho sete anos ainda. Sete anos, não faz sentido você ensinar isso pro seu cachorro, sete anos. Nossa, eu falei hoje nos stories, né, ontem eu fui colocar o Henrico pra dormir, meu filho pra dormir, eu faço isso, eu sou o pró de botar ele pra dormir. Eu sempre fiz e eu adoro fazer, é o meu momento com ele, a gente reza junto, bom, tem todo o nosso ritual. E a Escoly entrou junto. E, cara, a Escoly vem me surpreendendo cada vez mais, a Escoly vai fazer seis anos agora. E cada dia que passa, eu falo, como valeu a pena ter treinado ela, ter feito o que eu fiz, ela ter passado por tudo que eu passei. Eu ter aplicado todo o método manual, todo o método do manual do cão, eu ter aplicado nela. Como valeu a pena. Bom, resumindo, a gente entrou pra colocar ele pra dormir sete da noite, eu saí do quarto sete, sete horas eu saí, era exatamente sete horas, eu entrei pra colocar ele pra dormir seis e quarenta e cinco, mais ou menos. Eu saí do quarto sete horas. Ela ficou dentro do quarto com ele lá, fechado, trancado, e aí eu fui buscar ele hoje sete e quinze da manhã. E ela tava dentro do quarto. Tem noção que eu fiquei aqui embaixo, na sala e tal, e eu nem percebi que ela não tava de tão de boa que a Escoly é? Mas aí vocês falam, ah, mas a Escoly é assim porque você deu sorte. Não, eu não dei sorte uma porra. Tem um vídeo dela aqui, dela virada no jiraya, no capeta, no primeiro dia de vida dela lá, a primeira interação dela no pátio, ela latindo e dando cambalhota e batendo nos irmãos. Nossa, a Escoly era a mais espivotada da ninhada, a mais maluca da ninhada. Então, quando a gente pega um caso como esse, o cachorro fugiu por causa da chuva, atravessou a rua e matou a pessoa, porra, tem muita cagada aqui no meio. Tem muita alienação do dono, do tutor, do pai, sei lá o que esse cara se titula ali. Muita alienação, muita. Rafa, mas o cachorro é um cachorro de guarda. Tá bom, ele é um cachorro de guarda. Por mais que ele seja um cachorro de guarda, quanto mais é um cachorro de guarda, mais educado esse cachorro tem que ser. As pessoas confundem o cachorro descontrolado com o cachorro de guarda. Eu tenho vários amigos que são policiais e treinadores de cães e trabalham no canil, canil da GCM, canil da Polícia Militar aqui de São Paulo e de outras cidades também. E eles contam, né, quando a gente se encontra e tal, sempre tem aquela parada, porra, não sei quem chegou aí com um cachorro maluco e falou, não, esse cachorro é um cachorro policial. Uma porra. Nada. Um cachorro que vai ser um cão de combate, um cão de patrulhamento policial ou um cão policial, ele tem que ser extremamente educado, controlado e equilibrado. Agora, pensa um cachorro maluco, desnorteado, sai mordendo aí todo mundo. Processo pra cima do condutor, processo pra polícia, processo, processo e processos e processos e processos. Um milhão de processos. Ou seja, quando o cara tem um cachorro e ele tá cagando ou ele tá fazendo cagada ali com o cachorro, é isso que vai acontecer. Ou ele tá negligenciando ali a vida do cachorro, é isso que vai acontecer. Esse cachorro vai escapar, esse cachorro vai fugir, né? Aí vai ter que chamar o Buscapete pra nós ir atrás do cachorro lá, procurar o cachorro lá que escapou. Aí esse cachorro que escapou, ele não é associável com outro cão, então o Buscapete não dá pra entrar, porque esse cachorro pode morder um dos cachorros do Buscapete. Olha o ciclo, olha o tamanho do problema, o quanto ele não vai crescendo, ele não vai aumentando, ele não vai piorando cada vez mais. Então quando eu falo pra vocês, gente, é muito bom e vale muito a pena fazer? É muito bom e vale muito a pena? Eu não tô falando pra hoje. Até porque não se resolve hoje. Você resolve, você vai resolvendo e você vai prevenindo ao longo da vida do seu cachorro. Porra, você tem um cachorro de 3 anos, cara, praticamente você tem um cachorro filhote. Você tem aí mais 10 anos da vida desse cachorro, pelo menos. Pensa 10 anos você vivendo com os problemas que você vive com o seu cachorro. Pensa 10 anos esse pitbull escapando e matando alguém. Porque esse cachorro tem solução? Óbvio que tem solução. É fácil? Não, não é. Demanda trabalho, vai demandar trabalho, a pessoa vai ter que se dedicar e vai ter que ter um adestrador, óbvio. Sem sombra de dúvidas. Se esse cachorro, se não botarem veneno pra esse cachorro, não fizerem alguma coisa, se o cachorro não aparecer morto, que muito provavelmente é o que vai acontecer muito em breve. Eu tô falando aqui, quando aparecer morto, aí vocês que estão me assistindo, vocês me mandam uma mensagem. Pô, Rafa, bem que você falou, mataram o cachorro. O caso lá do cachorro que matou uma pessoa em Curitiba. Foi hoje isso, hein? Hoje ou ontem? Ontem, acho. Ontem à noite. Final de tarde. Pode vir mandar mensagem. Esse cachorro, hora por hora, vai aparecer morto. Sendo que é um cachorro que tem solução. E o que ele fez, tá feito. Não tem volta, né? A pessoa que morreu ali não tem volta, mas tem solução pra esse cachorro. Basta o dono se dedicar a conhecer a solução e, obviamente, aplicar a solução e ter alguém pra ensinar ele o que ele tem que fazer, o que ele deve fazer. Então, não seja negligente igual a esse dono pai, mãe, sei lá o que esse cara se titula ali como tendo um cão. Tá? Então, quando eu trago... Quando eu trago pra vocês uma matéria sobre um caso que aconteceu e uma desconstrução do caso, cara, pode ter acontecido um milhão de coisas. Mas a gente tem que pegar na parte de trás. Qual foi a causa disso? Né? A gente sabe o final. No final a gente sabe o que aconteceu. Mas por que esse cachorro fugia? Teve treinamento? Muito provavelmente não. Teve socialização? Muito provavelmente não. Era um cachorro de convívio de dentro de casa? Cada dia que passa, mais, a gente tem cães dentro das nossas casas. É muito difícil cachorro só de quintal. Não existe mais. Quer dizer, existe. Existe. Mas a probabilidade é de zerar isso. De acabar. É zerar e acabar. Vai acabar, cachorro de quintal. Cada vez mais as pessoas não querem um cão pro seu quintal. Elas querem um cão de companhia. Né? A maioria das pessoas que me seguem aqui tem cães de companhia. Quem tem cão de quintal não me segue. Ou até segue. Mas me segue puto. Por que eu falo isso? Cara, tem um cachorro de 30 quilos aqui que mora junto comigo. Fica dentro da minha casa. Sobe no meu sofá. Então, um cara que tem um cachorro de quintal, ele não me segue. Ele fala, ih, esse cara aí. Só que a tendência das pessoas e a tendência do mundo é cada vez mais cães. Cada vez, quanto mais cães eles têm, mais eles precisam de obediência. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça. Na cabeça de vocês. É um ser que não fala igual a gente. A linguagem dos cães é completamente diferente da nossa. Se você não sabe, se você não sabe a linguagem do cachorro pra se comunicar com ele, não adianta você tentar usar a sua linguagem de comunicação com o cachorro. A sua linguagem de comunicação não é entendida pelo seu cão. Rafa, o meu cachorro me entende. Para de ser aquela pessoa que vai retrucar tudo que eu for falar. Que aí dentro de você tem um bichinho falando assim, sabe? Ah, mas o meu cachorro entende tudo que eu falo. Ah, ele sabe tudo que eu falo. Não sabe nada. Você acha que ele entende? Ele não entende porra nenhuma. A grande verdade é que ele não entende porra nenhuma. E você grita, você xinga. E você tá achando que ele tá te entendendo. O cachorro tá perdido. Tá num conflito. É um conflito dentro da cabeça desse cachorro que ele tá mais perdido que segue em tiroteio. E você acha que ele tá te entendendo. Para de se enganar. Quanto mais você se engana, pior é pra você, pro seu cachorro, pra sua relação com ele. Então, esse caso é um caso típico, típico de pessoas negligentes, tá? E chegou ao pior, né? Podia ter mordido uma pessoa, um outro cão, ou podia ter sido atropelado por um carro. Mas chegou ao ápice do negócio, né? Que foi uma agressão tão ali pesada que matou a pessoa que foi agredida. Então, gente, quando a gente pega casos como esse, ainda nos dias de hoje, é inadmissível. Inadmissível uma pessoa que tem um cachorro e não tem conhecimentos básicos de como ter um cachorro. Uma pessoa que tem um cachorro e só tem um cachorro. Só ter um cachorro não te transforma um bom dono de cachorro. Na última live, eu tirei uma sacada, né? Que eu vou usar agora ela sempre. Quem ama de verdade não dá só amor. Né? A galera tem muito assim, não, mas eu amo meu cachorro, eu dou amor pra ele. Quem ama de verdade não dá só amor. Então, de novo, é um ser que tem as suas necessidades. O básico que a gente pode fazer é dar o que ele precisa baseado nas necessidades deles. E pra que ele tenha um bom convívio com a nossa espécie, a espécie humana, a gente precisa trabalhar isso, a gente precisa treinar isso, a gente precisa modelar isso. Que é a modelagem comportamental. Sem dúvidas, ter um cachorro, que eu coloquei hoje nos stories, né? Ter um cachorro que te surpreende positivamente é muito melhor do que um cachorro que te surpreende negativamente. Cara, é tão bom quando você é surpreendido positivamente pelo seu cachorro. Tudo aquilo que você já sofreu, todos aqueles dias que você já quis matar seu cachorro de raiva, que ele fez alguma coisa errada, você fala, nossa, valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Tudo. Todos os dias. Sabe quando você pega o seu cachorro pra treinar, você fala, nossa, hoje tá foda, caramba, hoje não vai. Esse dia vai valer a pena. Você vai falar, cara, aquele dia que eu não queria, que eu tava mal, que eu tava mal, foi um dia bom. Rendeu. Meu cachorro foi bom. E passou dois, três anos, quatro anos, você fala, caralho, valeu muito a pena. Beleza? Então, entendido aí sobre esse cachorro que matou uma pessoa, o que poderia ser feito, né? O que poderíamos fazer antecipadamente? Porque depois que já tá nesse ponto ali, ou que vai agredir alguém, não tem muito o que fazer. Uma outra coisa que ajudaria ali, eu não sei, a gente não tem detalhes, até porque eu não, ou se tem, não apareceu o vídeo. Mas uma coisa que ajudaria bastante é se esse cachorro tivesse identificado com um colar, não um colar enforcador, mas um colar ali, ajuda a pessoa, cara, óbvio, né? Tô falando uma pessoa normal, pode ser que consiga segurar, ou então retirar o cachorro ali pelo colar, vai tomar ali a mordidas na mão, e não no pescoço, e assim vai indo. Então, manter o cachorro com o colar sempre é extremamente importante. Tanto pra controle, né, vocês podem ter do cachorro aí, quando necessário. Tipo, putz, tem que segurar porque aconteceu alguma coisa, sei lá. Então, por isso que eu recomendo muito que todos os cães tenham um colar. O colar é como se ele fosse a nossa identidade, tá? Tá sempre no nosso bolso, então o colar tem que tá sempre ali no pescoço do nosso cachorro. Colar enforcador? Não. Colar unificado? Não. Colar de corrente? Não. Bom, um colar simples, eu não tenho nenhum aqui hoje, na verdade tá na escolha. Um colar simples, né, pode ser um colar, algumas pessoas gostam daquele de couro, eu prefiro de tecido, né, tenho de tecido com trava de plástico, tenho de tecido com trava de alumínio, né, pra o cachorro tomar chuva e não enferrujar ali, nem nada, né, mas é muito importante ali que esse cachorro tenha um colar. Agora, o que poderia ter sido feito pra que esse cachorro soltasse? Quando a gente pega o cachorro se tem uma mordida muito dura, que é uma mordida que o cachorro não abre de jeito nenhum, não existe o que fazer a não ser apagar o cachorro mata-leão, né? Então, ali a gente tem que entrar ali com algo que beire um processo ali pra derrubar o cachorro literal, derrubar ali, apagar o cachorro, desligar, porque senão ele não solta realmente, não solta realmente. E se você pegar um cachorro que sabe se defender, né, vamos supor, um cachorro que convive, ó, olha como cada caso é um caso e cada caso tem que ser analisado. Se você pegar um cachorro que convive com outros cães, nos processos de brincadeira, quando ele tá mordendo, ele toma a mordida de outros cães, ele redireciona a mordida. Um cachorro que convive com outros cães, quando ele tá mordendo, e ele pode tá até fixo nessa mordida, uma mordida fixa, mas por ele ter a experiência de tomar ou tomar mordida, então a gente tá falando de uma disputa de caça, disputa pela presa, tá? Quando entra nessa disputa pela presa, o que o cachorro faz? Ele redireciona a mordida dele, então ele tá mordendo aqui, e ele vai tomar uma mordida aqui, ou ele tomou uma mordida aqui, ele redireciona a mordida. Se você pega um cachorro que não passou por esse processo, ele trava a mordida, e ele não solta até que ele apague quem ele tá mordendo ali. Não adianta, pode levantar, dependendo do cachorro, que é o que eu tô falando aqui, né? A Helena falou, mas se levantar pelas patas traseiras, ergue um pouco do chão, levanta pra abrir a boca. Não abre, não abre, pode fazer. Se for um pitbull, se for, pode fazer o que você quiser, não levanta, não tira. Se vai levantar as duas patas, o cachorro vai levantar com o que ele estiver mordendo na boca junto. Não solta. Não solta de jeito nenhum. Não solta. Cara, a gente tem, eu tenho um vira-lata no sítio lá que não solta levantando as patas. Eu já vi, já presenciei. Só solta no mata-leão. A gente tem um vira-latão preto lá. Vira-latão preto. Ele tá velho já, né? Mas deve ter uns... Ele é um... Ele deve ter uns 30 quilos. Uns 30 e poucos quilos. Ele é um pouco... Ele é do tamanho do Mars. Talvez não tão alto quanto o Mars, mas também não tão magro, né? Ele tem seus 30 quilos ali, 30 e poucos quilos. Cara, ele é um cachorro... É que ele teve uma... Ele tomou uma mordida de um Rottweiler da rua, uma vez. Na verdade, da casa do lado. Pegou ele. E ele tem um problema na mandíbula. Então, ele só... Ele tem uma mandíbula meio zoada. Então, a mordida dele não é tão firme assim. Isso que ele tem esse problema. E, cara, eu já vi ele mordendo um cachorro. Você puxava pelas duas pernas e ele arrastava o cachorro junto. Não soltava. Só soltou. Eu consegui pegar ele aqui. E eu... Ele tava com o colar, né? O colar de tecido. Aí, eu torci o colar de tecido. A hora que eu torci o colar de tecido, praticamente fechou a entrada de ar. Aí, sem entrada de ar, ele foi abrindo. A hora que ele soltou, a gente tirou. Né? Porque ele tava bem travado mesmo. A hora que ele soltou, porque ele precisava de entrada de ar. Né? A mesma coisa do mata-leão. No mata-leão, você vai perdendo o ar. Né? E aí, quando você vai apagar, a pessoa solta o mata-leão. Aí, você volta. Então, você vai perdendo o ar. Você vai perdendo a força. Né? Então, foi o que aconteceu. Eu consegui torcer aqui o colar dele. Né? Aí, ele foi soltando. A hora que ele soltou, o outro cachorro saiu. Aí, eu soltei. Né? Desenrolou o colar. Eu soltei ele. Aí, ele voltou. É... Mas foi só assim, cara. E, ó. Vou falar. Jogava água. Fazia o que for. Levantava a pelapa de trás. Apertava. No desespero, você joga as coisas em cima. Cadeira. Ele vai... Voa prato. Papagaio. Chapéu mexicano. Não solta, não, cara. O bicho era... Ele tá lá. Tá lá. Hoje, é o... É o veinho do sítio lá. Mas... Bota a banca, né, galera? Tá? É... Então, gente. Eu não tenho o que fazer. Né? Se você... E aí, tem a outra parada. Você pega uma pessoa inexperiente, passando por um processo, um problema desse. Cara... O mal vai dar bosta. Vai dar merda. Vai. Não tem pra onde correr. Vai dar ruim. Tá bom? Então, é... Vamos aproveitar aqui que a gente tem 15 minutinhos ainda. Acho que sobre o caso tá muito bem falado aqui. Muito bem explicado. E pra você. Eu comentei muito sobre o Manual do Cão. Gente, o Manual do Cão é um programa de aulas com passo a passo. São aulas ali, é... Bem... Densas. Não é um programa de aulas fácil, tá? Ah, eu vou entrar ali e resolver meu probleminha em 10 minutos. Não, não vai. Tem muita coisa. Tem muito conhecimento. Conhecimento estruturado, passo a passo, detalhado. Ali em aulas, tá? Divididas por tema. Dividida por... Cara, é um programa de aulas completo. Pra quem é pai, mãe, tutora, destradora, destradora, veterinário. Dono de creche. Dono de day care. Quem mais? Criador, né? Pra quem é ali. E dono de cachorro, dono, tutor, pai, mãe de cachorro ali. Então, é um programa de aulas bem denso que vai te levar do zero a um conhecimento avançado em adestramento e comportamento de cães, né? E por que eu não falo do zero ao cem, né? Eu já falei bastante, ah, vai te levar do zero ao cem. Não, vai te levar do zero ao avançado. Porque o cem, cara, a gente nunca vai chegar. Sempre tem estudos novos. Sempre tem conhecimentos novos. Eu tô sempre atualizando as aulas. Então, é um conhecimento bem, 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 bem denso ali pra dentro. Tá? Rolaram algumas perguntas aqui. Vamos falar sobre elas e depois eu vou dar o meu pitaco sobre o que eu faria se o pessoal roubasse meu carro e meu cachorro estivesse dentro. Treino contra a reatividade entre cães. É simples? Não, não é simples. Treino de reatividade a gente tem que analisar muito o cachorro, né? Por quê? A gente tem que entender o porquê que aquele cachorro tá fazendo isso. como começou e como que a gente pode mudar esse tipo de comportamento. São doze passos, tá? A gente vai ter doze passos pra treinar a reatividade do cão, tá? Que agora, de cabeça, exatamente, eu também não me recordo dos doze passos. Mas são doze passos ali que a gente usa pra evoluir com esse comportamento e fazer uma modelagem comportamental. A gente precisa entender por que esse cachorro faz isso, como é que ele começou a fazer isso, quando ele começou a fazer isso, quais são os gatilhos que reforçam, quais são os gatilhos que o estopim, né? Por que que ele faz isso? Quando ele começa? Então a gente descobre tudo isso, a gente trabalha tudo isso e aí segue ali os doze passos. Então, é um processo. Em relação a tempo, né? As pessoas sempre me perguntam quando falam sobre reatividade. Qual é o tempo? Gente, eu falo que o tempo é pra gente trabalhar no online. Que são as pessoas treinando seus cães e não o Rafa treinando cachorro. Eu gosto de por um prazo ali de um ano, tá? Nossa, Rafa, mais um ano? É, um ano. Se eu gostei, eu vou viver dez, porra. Pelo menos. O que que é um ano pra você? Pode ser resolvido antes? Pode. Pode. Mas eu gosto de trabalhar com prazos maiores. Eu gosto de trabalhar mais de boa. Não tão... Eu não gosto de trabalhar apertado. Tempos apertados. Ah, é preciso pra ontem, né? Recebi outro dia um negócio. Ah, tô indo viajar pra Espanha. Consigo acostumar meu cachorro pra amanhã? Óbvio que não. Claro que não. Seu cachorro vai sofrer pra caralho. Na viagem. Ai, Rafa, mas... Tô falando a verdade. Você quer que eu minta? Não, eu quero que você fale a verdade. Então, seu cachorro vai sofrer. O que você não fez antes? Processo de adaptação em caixa de transporte. Seu cachorro vai sofrer. Ah, mas ele vai chegar vivo? Tomara que sim, se Deus quiser. Mas vai sofrer. Precisava passar por isso? Não, era só você ter se antecipado. Ah, mas eu só descobri que eu ia viajar tal dia. Cara, seu cachorro tem quantos anos? Três. Você teve três anos pra fazer isso. Três anos pra fazer isso. Você não fez. Esperou a viagem acontecer. Um dia antes, comprou a caixa. Que caixa que eu compro? É isso que eu falo. Sabe quando você... É só ter por ter? Ter por ter? Na boa. Ter por ter? Não tenha. Não tenha. Não tenha. Eu falei e eu vou repetir. Quem ama de verdade um cachorro não dá só amor. Quem ama de verdade não dá só amor. Amor é o básico. Tá? Treino de reatividade é longo e existe dedicação e consistência. Ó, a Lilian é minha aluna do grupo de elite. Ela tá num processo de treinamento com o Otto, o cachorro dela. E cara, no meio do processo, ela teve uma parada lá, teve que fazer uma parada lá. Ela não tá conseguindo treinar. Então, ela já sentiu que vai ter uma recaída. Lembra que eu falei da recaída? Então, ela estando ali junto com a gente, junto comigo, junto com os outros alunos ali dentro, a gente consegue... Beleza, teve uma recaída onde? Como é que a gente pode voltar? Ah, por quê? Como? E a gente vai trabalhando isso. Fora o presencial, que se Deus quiser, ela vai vir. A gente vai trabalhar muito com o cachorro dela ali durante três dias intensos. A gente vai trabalhar muito com o cachorro dela. Se ela vier, eu já falei pra ela, pode vir que nós carrega você nas costas aqui. Mas eu quero que ela venha porque a gente vai trabalhar muito com o cachorro dela. Muito. Ela tem que voltar com esse cachorro, não vou falar que 100%, mas muito bem evoluído. Muito bem evoluído mesmo. Deixa eu ver se tem alguma coisa mais por aqui. Não. Então, gente, vou finalizar falando o que eu faria no caso de uma situação que aconteceu dessa aí, da pessoa que foi assaltada e o cachorro tava no banco de trás. Bem difícil, né? O que você faria antes de eu falar o que eu faria? Me conta aí, você que tá me assistindo. O que você faria se você está sendo assaltado, roubaram o seu carro e o seu cachorro ficou dentro do carro? E o que que... Aí pensa nisso agora, na frente, né? Tipo, puta, o que que eu faço? Né? Algumas pessoas... Eu vi alguns comentários ali na internet, as pessoas falando... Vou andar com o meu cachorro na frente agora, porque fica mais fácil. Vou andar com o meu cachorro na frente, que fica mais fácil. Gente, o ônus e o bônus, né? Beleza. Se você bater o carro, o primeiro a morrer é o seu cachorro, que ele vai voar pela frente, ou pelo lado, ou qualquer coisa do tipo. Não tem pra onde correr, sinceramente. Eu não sou... Não existe milagre, né? A ser feito. Eu sou um cara 100%... Sento e choro. É parada essa mesmo, cara. Sento e choro. Graças a Deus que a gente tem internet, que é um conteúdo muito espalhado. Vocês sabiam que o conteúdo orgânico de cães desaparecidos é um dos conteúdos que mais é replicado na internet? As pessoas mais replicam conteúdos de cães desaparecidos, roubados, fugidos. É um dos conteúdos mais replicados na internet. Então, era o que eu ia fazer, postar uma foto do meu cachorro na internet e falar... Gente, fui assaltado. Que foi o que aconteceu com o caso do Woody. E o Woody foi encontrado ali em poucas horas. Logo depois, em poucas horas, tava numa praça lá. Mas era o que eu ia fazer ali, postar na internet. Agora, gente... Não coloca o cachorro na frente. Não coloca. Não coloca. Pode ser pior pra ele. Tá? E, que nem no meu caso, né? O meu cachorro é um cachorro de 30 quilos. Eu ando com uma caixa de transporte pra um cachorro de 30 quilos dentro de um carro. O cara vai... O cara vai roubar meu carro, vai olhar a caixa e vai falar... Caralho, o que eu vou fazer com esse... O que eu faço agora? Tá vendo? O post do assalto do Woody viralizou. É... Eu vou contar um caso pra vocês aqui. A gente tava indo pro sítio há... Sei lá, duas semanas atrás. Sexta-feira à noite. Sexta-feira de manhã. E o pai da Anny tinha ido pro sítio na quinta-feira à tarde. E na sexta-feira ele tava indo pra São Paulo trabalhar. É... O carro dele pegou fogo. Tipo, do nada. Ele falou, meu, tava andando, meu carro começou a pegar fogo. O carro dele pegou fogo. Beleza. Aí... Ele conta... Isso, sete horas da manhã. A gente ficou sabendo disso dez horas da manhã. Que foi a hora que a gente... Tava chegando no sítio. Ela ligou pra ele e falou... Pai, tô chegando, abre o portão pra mim. Aí ele, não, eu não tô aqui. Tô não sei aonde. Aí ela falou, meu carro pegou fogo. Ela, como assim? Tá louco? Que porra... Bom, beleza. Se liga na história. Cara... Aí... Ela... Botou no vivo a voz e tal, beleza. Aí eu comecei a pensar. Falei, meu... Isso é com a gente, fudeu. Pensa no nosso carro pegou fogo. Fudeu. Fudeu. Tem que tirar a Scully. Tem que tirar o Enrico. Eu tava com... Cara, o meu notebook é a minha vida, né? Tava no porta-masa. Eu falei, caralho, velho. Se o carro pegar fogo, fudeu. Fudeu. Isso é loucura. E aí eu fiquei pensando, né? O que a gente faz? Cara, não tem o que fazer. É mais ou menos o que vocês falaram. É chorar, cara. Correr, né? Ainda a situação do fogo, eu acredito que é pior do que a situação do assalto. Né? Né? Eu acredito, sei lá, pensando aqui. Mas a situação do assalto, não tem o que fazer. Ah, vou botar meu cachorro na frente. Cara, se você bater o carro, a probabilidade de você bater o carro é maior do que você ser assaltado. Depende de onde você mora também, né? Mas a probabilidade de se bater o carro, de alguém bater em você é muito maior do que se você for assaltado. Do que de você ser assaltado. E de roubar em seu carro. Então, vou dar uma outra dica aqui pra vocês. Uma caixa de transporte no carro, no carro, quando um ladrão vê uma caixa de transporte, ele evita roubar aquele carro. Porque dentro do carro ali é uma coisa que chama atenção, as pessoas olham, né? Quem tá de fora olha a caixa de transporte. Se for uma caixa grande, obviamente. Que nem a Lilian tem um... A Lilian tem um cachorro que pesa 3kg, cara. A Lilian é fácil, mas se for uma caixa grande igual a minha, aquilo chama atenção. Então o cara não... o cara evita. Cara, ele vai falar, que porra, tem um... Tem uma casa aqui nesse negócio. Então evita bastante. Então ter uma caixa de transporte dentro do carro evita. Mas também, são os ônus e o bônus. Você perde espaço, perde lugar. E assim vai indo. Então, na minha visão, cara. Saúde, em primeiro lugar. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, eu vou sempre prezar pela caixa de transporte a segurança do meu cachorro. A caixa de transporte é como se fosse o cinto de segurança. Pro meu cão. Rafa, e o cinto de segurança? Não confio em cinto de segurança. Eu vi aí até uma época que tava pra ser aprovado o transporte em caixa de transporte. Ainda em algumas rodovias é aceito o transporte no cinto de segurança. Não são em todas. Então eu vi que tava pra ser aprovado e tal. Mas acho que não aprovou não aqui em São Paulo. Ou não teve votação suficiente. Sei lá o que foi. Mas não rolou. Não rolou o... O caixa de transporte. A lei, né? A lei da caixa de transporte. Mas eu sou total adepto. E recomendo muito que vocês transportem os cachorros de vocês na caixa de transporte. Porque, né? O nome mesmo já diz caixa de transporte. Quando você leva o seu cachorro na caixa de transporte, você traz uma segurança muito maior pra ele e pra você. Tá bom? Gente, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram por aqui. Foi muito bom falar com vocês. Se você tem alguma dúvida ou se você quer saber um pouco mais sobre como que eu posso te ajudar a educar o seu cachorro. Ou então como que eu posso te ajudar... Como que eu posso te ensinar o método manual do cão pra que você aplique nos seus clientes, caso você seja testrador. Pra que você aplique pros seus clientes, caso você seja veterinário. Pra que você passe pros seus clientes, caso você seja um criador de cães. Caso você trabalhe numa ONG, quer ajudar aí, quer saber um pouco mais do manual do cão, é só você me mandar uma mensagem ou então você clicar nesse link que tá aqui. rafalejo.com.br barra links. Vai ter tudo ali discriminadinho, bonitinho. Que vai levar você ali pra sua página. Pra página onde tem tudo explicado. Se tiver alguma dúvida, eu tô aqui pra ajudar você. Beleza? Muito obrigado. Mais uma quinta-feira aqui pra vocês. A gente se vê... Ah, quem quiser fazer parte do grupo. A gente tá com um grupo de conteúdo. De conteúdo. É só conteúdo. O grupo fica aberto? Não. O grupo tem bom dia? Não. O grupo tem boa tarde? Não. O grupo tem encheção de saco? Não. É um grupo de conteúdo no WhatsApp. Tá? A gente tá mandando fora os nossos conteúdos que acontecem nas nossas mídias sociais. Vira e mexe é disponibilizado um conteúdo diferenciado ali dentro. Se você quer participar desse grupo de conteúdo, você me manda um direct. A gente manda... Eu te mando o link pra você entrar pro grupo de conteúdo. De novo. Tem bom dia e boa tarde? Não. Tem. Não. Não. Só tem conteúdo. Só quem pode falar ali naquele grupo sou eu. E a galera da minha equipe que tá por ali também. Beleza? Tamo junto, gente. E muito obrigado por mais uma quinta-feira. Nos vemos na próxima quinta. Próxima quinta que dia que é? Eu acho que tem um feriado aí no meio, né? Não sei direito. Não sei se é nesse, na outra. Mas nos vemos na próxima quinta. Ah! Só lembrando, né? Pra quem entrar pro Manual do Cão hoje, até segunda-feira, vai ter a oportunidade de participar da aula ao vivo. Então você vai entrar no Manual do Cão Ideal hoje, sexta, sábado. Hoje, sexta, sábado, domingo e segunda. Pra quem entrar nesses dias, vai ter o direito, eu vou liberar ali pra vocês a participação na aula ao vivo que acontece toda primeira, segunda-feira do mês. Quem entrar hoje, sexta, sábado, domingo ou segunda, vai poder participar da aula ao vivo. Já vou dar as boas-vindas pra você. Já vou pegar o seu caso, destrinchar ele ali dentro de uma aula ao vivo com os outros alunos e já passar o direcionamento de como que você deve seguir dentro do Manual do Cão Ideal. Se você se interessou por isso, quer participar dessa aula de segunda-feira, você já pode entrar hoje pro Manual do Cão. Entrando pro Manual do Cão, além de do conteúdo, você também vai ter ali a participação da nossa aula segunda-feira. Tamo junto, gente! Show de bola! Muito obrigado a todos vocês que ficam por aqui. Nos vemos, nos ouvimos e nos falamos. Valeu? Eu fui, acho que é isso. Beijo! Tchau! Tchau!